Olá, vamos agora resolver esse exercício que é o na prova de 2021 do Enem, que envolve dois temas, né? Desvio padrão e coeficiente de variação. Já ouviu falar deles? Mas, ouvindo só esses dois termos, você acha que esse exercício aqui vai ser fácil, médio ou difícil? O que você acha? Acompanhe comigo a resolução e vamos ver qual vai ser a nossa conclusão no final das contas. Vamos lá, então, resolver esse exercício que estava no caderno azul, o caderno de questão 7 do segundo dia de prova do Enem de 2021. O exercício dito o seguinte para nós, um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg para cada coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentando com essa ração durante um período de 3 meses. Ok. Bom, só um comentário aqui breve. Desvio padrão é um valor estatístico que mede para nós o quanto a média está próxima, na verdade, quantos dados coletados estão próximos da média. Então, é uma análise bem técnica, mas vamos continuar lendo para ver o que ele fala para a gente, o que a gente tem que fazer com esse desvio padrão. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo, aqueles mesmos 3 meses lá. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para aquela distribuição das massas dos coelhos dessa nova amostra. Quer dizer, mudou a massa, consequentemente mudou o desvio padrão. Só para reforçar essa fala do desvio padrão, é o seguinte, uma interpretação, uma dica aqui para você, não que a gente vá usar nesse exercício, mas uma dica. Quando aparecer essa informação de desvio padrão, coloque em sua mente o seguinte, quanto maior for o desvio padrão, mais afastado da média estão os dados. Então, por exemplo, geralmente você faz uma continha de média, por exemplo, quanto que vai dar 49 mais 51 dividido por 2, dá 50, é a média. Veja, os dados estão pertinhos, 49, 51 da média que é 50. Então, esse desvio padrão é bem pequenininho. Se você calcular, por exemplo, quanto que dá 99 mais 1, 100, divide por 2, 50 também, é a mesma média. Só que olha como os dados estão longe, então quer dizer que o desvio padrão vai ser maior ainda. O desvio padrão mede a regularidade dos dados, beleza? Guarda essa informação. Pois bem, então aqui, continuando, ele fala para nós assim, deu essa nova amostra que o desvio padrão foi de 1,5 kg. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele vai utilizar o chamado coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação é calculado pela seguinte fórmula. Você pega o S, divide pelo X. Mas o que é esse cara, professor? Hoje, S é o desvio padrão e X vai ser a média das massas dos coelhos, tá bom? Ou de qualquer análise que a gente esteja fazendo aí, vai ser a média dos dados. Aí ele continua falando. O exotecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. É a primeira citada lá no exercício. Poxa, é um exercício de uma interpretação muito simples. Ele usa informações bem sofisticadas, vamos dizer assim. Mas o exercício é simples. Por quê? Num primeiro momento, olha o que a gente observa. Que o coeficiente de variação, como a gente tem a fórmula que vai ser o desvio padrão dividido pela média, quando a gente analisa o coeficiente de variação num primeiro momento, que é essa análise aqui, a gente sabe que o desvio padrão foi 1 e a média foi de 10 kg. Olha lá, desvio padrão 1 e a média 10 kg. Ou seja, esse coeficiente de variação num primeiro momento, com a primeira ração aí, vai ser igual a 0,1. Beleza. Num segundo momento, esse coeficiente de variação, ele tem que ser, então, para dar certo, para que isso aconteça, ele tem que ser menor do que o anterior. Então, ele tem que ser menor que 0,1. O coeficiente de variação 2, então, vai ser, novamente, o desvio padrão dividido pela média. E aí, eu sei que o desvio padrão dele é de 1,5 nesse segundo momento. Olha lá, eu estou fazendo desvio padrão pela média. E ele falou para nós que o desvio padrão foi para 1,5. Então, eu vou substituir 1,5 dividido pela média nesse segundo momento que eu não sei, mas eu sei que tem que ser menor que 0,1. Pronto, olha que tranquilo. Porque o que eu quero é calcular justamente essa média aqui, para ele poder substituir. Então, eu vou passar a média multiplicando 0,1. Como ela é positiva, não vai interferir no sinal da inequação que eu montei aqui. Vou passar o 0,1 dividindo. Opa, tem que ser menor do que x2, que é a média. Ou seja, aqui o x da média tem que ser maior, então, que 15. Eu só vou simplificar aqui, multiplicando por 10 em cima e embaixo. Eu vou cortar vírgula e tal. Então, o x tem que ser, ou a média tem que ser maior do que 15. Alternativa E. Exercício tranquilo. Apesar da interpretação que ele cobra da gente, eu considero esse exercício como fácil. Por quê? Você, às vezes, nem sabe o que é desvio padrão. Mas só de seguir o comando que ele foi passando para nós, com os valores, daria para resolver tranquilamente, sossegado, sossegado mesmo. Não é verdade? O que é esse exercício aí? O que você achou? Você acha que é um exercício fácil mesmo? Comenta aí para a gente, beleza? Bons estudos e até mais!